Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Por que eu ainda não recebi, mesmo já ter sido aprovado? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, muitos pedidos, muita procura referente ao assunto auxílio emergencial. Por que eu estou aprovado e não recebo o meu dinheiro? São vários fatores que podem estar fazendo com que você não receba o seu auxílio emergencial. Vamos entrar em alguns detalhes e veja se bate com o que você está passando, tá certo? Primeiro ponto que pode estar acarretando a irregularidade para você receber o auxílio emergencial é o CPF com divergência junto à Receita Federal. Ou seja, o CPF constando com falhas na Receita junto ao Dataprev, você terá dificuldade então para receber o seu auxílio. Um outro ponto é as informações da sua empresa, do RH da sua empresa, junto também ao Dataprev. A sua empresa contratou você, digitou algum dado errado e mandou para o Dataprev. E isso não bate com as informações que eles têm. Também essa falha vem do RH da sua empresa. É importante vocês ficarem atentos como que a sua empresa registrou vocês. Eu me lembro de um caso comigo que o meu nome, Leandro Vieira, e ele estava Leandro Vieira. E aí faltou um I, o gerente da caixa, para abrir a minha conta na época. Não abria de jeito nenhum porque o nome estava errado, baseado ao que estava na caixa econômica. Portanto, é interessante que vocês observem os dados cadastrados junto ao RH da sua empresa também. E o RH precisa corrigir imediatamente caso encontre uma falha de cadastro pelo RH da sua empresa. Outra falha é quando você se cadastrou a algum benefício do governo, você colocou que você era casado e tem dois filhos. Nesse caso, quando você cadastrou no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, você colocou que você é solteiro e tem apenas um filho, dando divergência do que está cadastrado, então, junto ao Dataprev. Você precisa fazer, então, o recadastramento, corrigir essas falhas. Outro problema que vem causando é usar o aparelho de celular em duas contas. Ou seja, eu cadastrei o auxílio emergencial neste celular para uma pessoa do CPF-X e estou cadastrando de um outro CPF no meu mesmo celular. Também você terá dificuldades, em alguns casos, da divergência. Você não vai conseguir também. Outro ponto falho também é o nome cadastrado no seu RG versus o que está cadastrado no Dataprev. Também causa irregularidade, tá certo? Outro ponto é CPF irregular. A pessoa pega o CPF de pessoas falecidas, cadastra com o nome da pessoa que está pedindo o auxílio, achando que vai dar divergência lá e vai passar. Ou que não acontecerá nada e vai passar. Então, neste caso, você também terá dificuldade. Um outro problema que vem acontecendo com gravidade são os aplicativos falhos, ou seja, os aplicativos falsos em nome da Caixa Econômica. Criaram-se vários aplicativos falsos, links falsos, do aplicativo da Caixa, onde milhares de pessoas cadastraram nesse link, achando que vai receber o auxílio. Na verdade, vocês caíram num golpe, onde a pessoa que deu o link falso para você, você cadastrou, eles irão receber o auxílio no seu lugar. E quando você for perceber, o dinheiro já foi sacado e você nem percebeu. Então, fique atento aos links oficiais da Caixa para você poder baixar o aplicativo, que é o Caixa Auxílio Emergencial. O Caixa tem ou o site do auxílio emergencial oficial da Caixa. Vou deixar para vocês aqui embaixo do link, caso necessite também. Tá certo? Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. E a outra falha que vem acontecendo também são os cadastros inconclusivos, né? Que deram falhas, divergência de informação entre o Dataprev e também o aplicativo Auxílio Emergencial na qual você digitou os dados. Com essas falhas, deu então o cadastro inconclusivo. E neste caso, você precisa recadastrar e solicitar novamente o auxílio emergencial. E você vai entrar nesses números aí que são mais de 17 milhões que estão aguardando uma nova análise do auxílio emergencial para você, então, conseguir receber a segunda parcela e às vezes até a primeira parcela, tá? Bem, gente, esses são alguns dos problemas que eu estou passando para vocês que podem estar acontecendo. Como resolver? Cada caso é um caso. Aqui em São Paulo, por exemplo, o 156 está agendando as pessoas para poder ajudar em casos como esse. O 156 tira as suas dúvidas. O 156 auxilia você, tá? Procure na sua cidade, no seu estado, qual é o número do telefone que está podendo fazer agendamento para você poder ir a data agendada e resolver o seu problema, tá? Aqui em São Paulo, o 156 faz o agendamento e no dia que você marcou, você vai lá e eles vão estar à disposição para resolver para vocês aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, tá? Então, aqui nós temos essa solução que é o 156, é liberado pelo governador de São Paulo, tá? E no seu estado, verifica qual é o número que está podendo fazer agendamento para vocês poderem, então, ir até o posto e poder pedir, esclarecer por que você não recebeu o auxílio emergencial ainda, tá certo? Espero que com esse vídeo a gente tenha ajudado vocês, tá? Através dessas informações, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso quadro. E agora, Leandro, até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!